A reunião vai começar em breve. Começou a ser gravado. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Daiane. Letícia Sermuti. Hoje à noite eu vou estar dando aula para vocês de equilíbrio químico. Qualquer problema com questão de voz ou a imagem, qualquer probleminha que tivesse, travamento, a gente dá uma falhada e vocês vão me avisando que a gente retoma, beleza? Eu estou usando já um fone de ouvido aqui, estou com o microfone próximo da minha boca aí para estar o som um pouco mais alto para vocês. Está para todo mundo muito baixo? Não, prof, está de boa. Está de boa para eu ouvir? Eu estou com o ventilador aqui também, não está atrapalhando o vento? Eu estou de costas para ele, acredito que não esteja pegando no microfone também. Beleza, então, gente. Como eu estava falando, meu nome é Daiane Letícia Sermuti, eu sou graduando de licenciatura em ciências exatas, faço química entre as três exatas que temos, matemática, física e química, eu sou da química, e hoje à noite a gente vai falar, então, sobre equilíbrio químico. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, meus slides. Está compartilhando com vocês? Está sim. Eu estou agora na conversa de vocês, dá para... Vocês estão vendo que eu mudei de tela ou ainda continua na tela do equilíbrio? Continua na tela para a gente. Beleza, então, só para eu saber. Obrigada. Então, hoje à noite a gente vai... Estamos na nossa nona aula de química aqui do pré-vestibular, estamos chegando ao fim. Na verdade, essa aqui era a nona, mas a gente passou a aula de química orgânica com a professora Letícia semana passada. Então, essa aqui, na verdade, seria a décima. E daí, amanhã a gente vai ter outra sobre eletroquímica, que é a nossa última aula, beleza? Isso aqui vai ser um problema. Agora que eu percebi, porque eu tenho que ficar voltando. Mas vamos dar um jeito. Então, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico. Bom, no primeiro momento eu quero aqui mostrar para vocês alguns dos tópicos que a gente vai abordar hoje durante a noite na aula. O primeiro, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a síntese de amônia e o processo de Haber-Bosch. Depois, a gente vai definir o que é o equilíbrio químico. A gente também vai falar sobre constantes de equilíbrio, Kc e Kp e o grau de equilíbrio. A gente vai falar sobre o princípio de Le Chatelier, que acredito que vocês já devem ter ouvido, ele é um pouquinho famoso aí também, mas quem nunca ouviu, vamos falar dele hoje à noite. E os fatores que vão interferir, então, no nosso equilíbrio químico. E, por fim, um equilíbrio iônico. Vamos conversar sobre isso. E, um pouco no final, alguns exercícios para resolver com vocês, beleza? Gente, quem não se incomodar, manda áudio, porque como eu estou na outra tela, eu não consigo ficar acompanhando vocês no chat, tá? Ou se a Ana, a Ana Paula está aí, ela estuda comigo, faz física, ela pode também me avisar. Qualquer coisa, alguém abre aí o microfone e só fala, ó, prof, tal coisa, beleza? E, quem puder, use o microfone sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos começar, então, aí, pelo processo Haber-Bosch da proteção da Mona. Gente, o que que é isso? Cai muito em vestibular, cai em Enem. É um processo importantíssimo que ocorreu, que foi desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial. E eles cobram bastante. Por quê? Porque foi o processo para a formação da Mona de forma sintética. Antes da Primeira Guerra Mundial, ali, a gente tinha a importação à Alemanha, que foi a quem descobriu aí esse processo, ela importava uma substância chamada salite, do Chile. Essa substância, esse salite, ele era fonte de nitrato. Por que o nitrato era tão importante para a Alemanha ou para qualquer outro país? O nitrato, ele era muito utilizado em armamentos e fertilizante. Então, estamos na Primeira Guerra Mundial. Como que um país vai ficar, então, aí, sem armamentos, não é mesmo? Não dava para ficar sem uma bombinha ali, não, para atacar no inimigo. Então, eles precisavam dar um jeito. Então, o que que eles pensaram? Ah, vamos ter que dar um jeito de conseguir a Mona. Ah, claro, por que eles foram impedidos? Houve um cerco, não lembro exatamente qual país, se eu não me engano, era a Inglaterra. E eles impediram, então, a comercialização de salite para a Alemanha. Exatamente para enfraquecer ela, né? Para interesse de guerra aí econômico, político. Então, impediam ela. Mas, a Alemanha, grande potência aí de pesquisa científica, desde aquela época, não ficou parada e foi em busca de alguma solução para esse problema. Então, um amigão lá da Alemanha, chamado Fritz Haber, já tinha estudado um pouquinho no seu laboratório particular o desenvolvimento de um método aí para a fabricação da amônia. Ah, Bruno, mas você está aí falando fonte de nitrato ou você vai me falar de fonte de amônia? O que é isso? É que o nitrato, é que, perdão, através da amônia a gente tem a obtenção do nitrato, beleza? É uma próxima etapa, depois que a gente consegue, então, essa amônia, após essa obtenção da amônia, a gente consegue o nosso nitrato de uma forma relativamente simples. Aí, que eles já meio que dominavam isso. Então, o problema deles era conseguir essa amônia. Como que eles iam conseguir a amônia? Então, lá foi o Fritz Haber ajudar eles a desenvolver um método para isso. Bom, eles sabiam que para obter essa amônia, a gente precisava reagir gás nitrogênio com gás hidrogênio. Beleza, a gente sabe o que fazer. Gás nitrogênio, gente, gás nitrogênio aí está na nossa atmosfera aí em grande quantidade, beleza? Só que, qual que é o problema do gás nitrogênio? Ele é quase um gás nobre. Ele é quase considerado um gás nobre por causa que ele é muito estável. Quando duas moléculas de nitrogênio aí formam esse gás, o gás nitrogênio, ela não quer se separar, ela não quer reagir com ninguém, ela está super de boa. Então, o que que acontece? Era difícil fazer com que esse nitrogênio reagisse com o nosso hidrogênio. Ah, e o hidrogênio, prof? Como eles conseguiam esse hidrogênio? De onde eles vão tirar esse hidrogênio? O hidrogênio eles conseguiam tirar de uma forma relativamente simples que eles já sabiam. Através da eletrólise da água, a gente vai aprender o que é eletrólise na próxima aula de eletroquímica. Mas, basicamente, eles passavam uma corrente elétrica dentro de uma solução de água, uma solução de água, perdão, dentro de uma amostra de água ali, com uma outra solução de um outro componente, e conseguiam quebrar as ligações das moléculas ali de água e retirar o gás hidrogênio que saía, o hidrogênio que saía em forma de gás, beleza? Então, eles tinham como ter o nitrogênio e tinha como ter o hidrogênio, beleza? Eram dois elementos aí, duas substâncias, no caso aqui, que são gases, de fácil acesso para eles. Porém, quando eles iam reagir, eles viam que não era fácil. A obtenção da amônia era muito baixa, as concentrações de obtenção não eram boas, principalmente por se tratar de escala industrial. Então, eles não precisavam de pouca amônia, né? Imagina numa guerra. Eles precisavam de muita amônia para obter o tal do nitrato que eles precisavam também depois. Então, o que o Haber começou lá a pensar? Vamos ter que mexer em alguns parâmetros e vamos ver o que a gente consegue obter através da mudança desses parâmetros. Bom, vocês lembram de cinética química? Alguém lembra? Estudaram aí. Acho que eu lembro. Quem já assistiu aí as aulinhas do nosso vestibular ou quem prestar atenção nas aulas do ensino médio já deve ter em algum momento ouvido falar sobre cinética química. o que influencia, gente, na velocidade de uma reação? Essa aula foi dada por professor João. Quem lembra? Podem achar o professor. A entalpia, catalisador, influencia também. Catalisador. Mais o quê? Temperatura. Temperatura, certo? Superfície de contato. Superfície de contato também. A pressão influencia? Concentração. O que é, Dereck? A pressão. Pressão também. Isso aí, gente. Principalmente essas aí vão estar, então, influenciando na velocidade de uma reação. Então, ele começou a ver. Beleza. Então, a gente vai ver o que vai influenciar, o que vai ajudar a gente. E ele começou a mexer em três coisas principais. Ele aumentou a pressão, ele tentou aumentar a temperatura e ele utilizou alguns catalisadores. O aumento da pressão, gente. Vamos pensar o que acontece, analisando aí essa reação que vocês estão vendo, o que vai acontecer quando a gente aumenta a pressão. A gente tem, vocês conseguem ver aqui uma garafinha que eu tenho? Acho que a câmera vai, Dereck. Consegue, né? Conseguimos. Vamos pensar assim. A gente não coloquei nada, não tem aqui para colocar dentro. Mas vamos imaginar que a gente tem apenas, não tem nada aqui dentro. A gente vai colocar um mol de nitrogênio, de gás nitrogênio. E vamos pensar numa molécula, apenas uma molécula de gás nitrogênio. Ou seja, dois nitrogênios ali ligados, beleza? Ligação covalente ou iônica? A ligação do nitrogênio, covalente ou iônica? Eu acho que é covalente, professora. Covalente. Não temos diferença de eletronegatividade. Covalente. Do hidrogênio? Hidrogênio. Do gás hidrogênio, qual é? Covalente ou iônica a ligação? Covalente também, não é? Covalente também, perfeito, gente. Então, craque aí já em saber as ligações. Então, a gente tem aqui dentro quatro moléculas. Vamos pensar. Uma de nitrogênio e três de gás hidrogênio, beleza? Vamos fazer essa associação. E é um gás, ele está em constante movimento, certo? Um gás não para de se mexer, está em movimento caótico e desordenado, que a gente fala. Então, a gente tem quatro moléculas aqui dentro dessa substância, que é o nosso reagente. E eles estão fazendo uma pressão. O que causa a pressão? A pressão vai ser causada pelo choque dessas moléculas na parede do meu recipiente. Então, toda vez que essa molécula colide com a parede, ela faz uma força, exerce uma força. E essa força é a nossa pressão, certo? E também existe a velocidade. E essa velocidade que ela tem aqui dentro de agitação aí, de estar se movendo, depende da massa, certo? Porque quanto mais pesada a molécula, menor será a sua velocidade aqui dentro. Conseguem associar isso? E quando a gente tem a reação aí, esses reagentes que reagem e formam a amônia, eu vou ter apenas duas moléculas de amônia agora. Eu não vou meter quatro, eu vou ter duas chocando. Já desceu aí a porcentagem de choques em um determinado tempo aí. Se a gente quisesse pegar, tipo, um minuto, dois minutos e comparar uma com a outra, a gente veria que teria menos choque, porque a gente tem menos moléculas colidinhas, certo? E, além disso, a gente também vai ter duas moléculas mais pesadas que as moléculas anteriores. Ou seja, a sua velocidade, a sua energia aqui vai também diminuir, certo? Então, se eu aumento a minha pressão, o que vocês acham que vai acontecer? Vai favorecer a formação da amônia ou vai favorecer a formação dos reagentes? Vai favorecer os reagentes continuarem juntos? A gente precisa ir do choque dessas moléculas, certo? A gente precisa se chocar para reagir. Eu diminuo aí o espaço. Elas vão se chocar, elas vão se chocar bastante, elas vão se chocar menos ainda. O que vai tender? A gente está tendendo que a gente faça essas moléculas reagirem e que elas passem a ocupar um espaço menor e, consequentemente, tente diminuir essa pressão que está sendo exercida. Então, a gente vai tender a formação da amônia. Conseguem entender isso? Sim. Alguém aí sentiu dificuldade, vocês podem me falar. A gente vai rever a... Professor, eu dei uma abogada. Você tenta explicar de novo, por favor? Com certeza. Ou seja, a gente... Quando a gente aumenta a pressão, a gente tinha... Vamos supor aqui dentro, a gente tem uma tampinha que eu consigo ir abaixando e fazer... Não conseguem ver bem a garrafinha em cima aqui? Deixa eu ver. É? Não? Não, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo aqui. Aqui, ó. A gente tem essa garrafinha aqui. Gente, eu falo a letra R um pouco puxada, então não liguem, tá? Talvez vocês vão achar um pouco estranho, mas é meio que meu sotaque. O que acontece aqui? A gente tem... Vamos supor que a gente consiga fazer uma pressão. A gente tem uma tampa aqui que eu vou descer e vou diminuir o espaço aqui. Forçar para baixo. Antes eu tinha nitrogênio e hidrogênio. Eu diminui o espaço deles. Eles agora não têm mais essa garrafinha toda. Eles vão ter só um pedaço dela. Ou seja, o choque que acontecia antes, aconteceu um espaço menor. Tecnicamente, pensando logicamente, eles vão se colidir mais. Conseguem entender isso? Sim. Se a gente tem um espaço, eles vão colidir mais. Se eles estão colidindo mais, você não acha que a probabilidade deles formarem amônia não aumenta? Porque antes eles tinham um espaço bem grande para percorrer e para conseguir, então, se chocar e formar amônia. Agora eu tenho um espaço menor para isso acontecer. Eles precisam percorrer um espaço menor e tecnicamente, logicamente, consequentemente, vão colidir mais entre si e vão formar amônia de uma forma um pouco mais fácil. Fácil. Consegue entender isso, Milena? Entendi. Agora eu entendi. Beleza, então. A gente vai conversando mais para frente aí. Vamos tentando trazer outras explicações aí para quem ainda talvez não consiga entender. Então, beleza. Ele descobriu que aumentando a pressão a gente consegue ter maior formação da amônia. Ótimo. Primeiro parâmetro determinado. Fazer um pouco mais de pressão aí durante a reação. Aumentar a temperatura. Gente, termoquímica, hein? Delta H negativo. Exo ou endotérmica? Exo. Exotérmica. Retirada de calor. Perfeito. Então, a própria reação agora, ela já está expulsando o calor. O que vocês acham que acontece se eu estiver fornecendo mais calor? Ela não vai ter dificuldade de expulsar esse calor? De retirada desse calor para a formação da minha amônia? Consegue entender isso? É que nem vocês querem pegar uma carne. Vamos supor lá. E tiram do congelador e vocês querem que ela descongelhe. Vocês... É um... 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 Que ela vai estar absorvendo o calor. Mas, se você colocar ela na geladeira, ou se você deixar fora, ela não vai, fora, descongelar mais rápido, porque ela tem mais calor para absorver. Do que dentro da geladeira, que eu já estou fornecendo menos calor? Consegue associar isso? Aqui, a mesma coisa. Não posso oferecer mais calor para a reação se ela está tentando retirar calor. Se ela precisa expulsar calor durante a formação do meu produto. Certo? Então, ele não podia aumentar muito a temperatura. Às vezes, eu falo assim, ah, então, beleza. Deve ter feito aí uns 10 graus, uns 0 graus, por aí, né? Não, na verdade, ele fez a 200 graus. Só que a 200 graus em escala industrial, é uma temperatura baixa. Não é uma temperatura alta, quando a gente está falando em escala industrial. Outra coisa que ele percebeu, catalisadores. Catalisadores como o ferro, por exemplo. Vou passar aqui, como o ferro, alumínio, potássio e algumas substâncias, umas misturas dessas substâncias. Ele viu que fazia com que a reação ocorresse mais rápido. Então, aí, ele chegou nas condições ideais. Pressão de 200 a 600 atmosferas, ATM. E uma temperatura aí de uns 200 graus Celsius. E alguns catalisadores aí, como está indicado. Certo? Pronto. Agora, pode falar. Está um pouco baixo. Se você puder fazer o que eu estava fazendo antes. Isso, segurando, fica mais alto. Beleza. É só vocês me avisarem que eu já... É que eu soltei antes e nem percebi. Perdão. Continuando, então. Ah, beleza, Próp. Explicou aí esse processo. Olha o Haber. Legal. Mas e o equilíbrio químico? O que tem a ver com isso daí? Gente, eu expliquei tudo isso daqui para vocês verem que a formação da amônia é um equilíbrio químico. Por quê? A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a formação da amônia, essa reação é reversível. A amônia, ela pode voltar a se tornar gás nitrogênio e gás hidrogênio. Beleza? Vamos entender isso aí mais um pouquinho. Equilíbrio químico. Vamos definir o que é um equilíbrio químico. E isso precisa ficar muito, muito claro para vocês. Se isso aqui não ficar claro, vocês têm que me falar para a gente trabalhar em cima disso aqui. Porque a definição de equilíbrio químico é essencial para a gente continuar a aula. Beleza? Vamos lá. Quando uma reação, quando a reação, ela entra em equilíbrio, isso vai me dizer que a velocidade da formação dos meus produtos, que sempre estão na direita, é igual, a velocidade vai ser igual à formação dos meus reagentes. Ih, pronto, ficou confuso. O que é isso? A gente tem lá no início, aqui na síntese da amônia, a gente tinha no início nitrogênio e hidrogênio. No início, a gente só tinha isso. A gente não tinha nada de amônia. Daí, o Haber estudou e descobriu que a gente vai colocar certas condições, que a gente já discutiu, e a gente vai alcançar a obtenção dessa amônia. Beleza? Vamos obter amônia. Só que vai chegar um momento, vai começar a reagir. O nitrogênio e o hidrogênio começaram a reagir, começou a colidir, formou amônia, formou amônia. Só que essa amônia, ao mesmo tempo, vai começar a reagir também entre as próprias moléculas e voltar a formar meu nitrogênio e meu hidrogênio, até que o equilíbrio seja alcançado, até que as concentrações não necessariamente sejam iguais, mas até que a formação, haja um equilíbrio entre essas velocidades aí de reação direta, formação de produtos, reação inversa, produção de reagentes. Beleza? Porém, gente, a gente não pode pensar assim, ah, então quer dizer que depois que atingir o equilíbrio, para. Não, ela não vai parar, ela vai continuar ocorrendo. Só que ela vai ocorrer na mesma proporção. Se a gente precisa reagir quatro vezes nitrogênio e hidrogênio para formar uma amônia e ele estiver estabilizado, e a gente colocar mais quatro nitrogênios e hidrogênio daquele lado, o que vai acontecer? Vai formar amônia. Só que ao mesmo tempo ela vai pesar muito para o lado da amônia. Então o que a amônia vai fazer? Vai reagir também e vai voltar a formar nitrogênio e hidrogênio. Gente, importante, presta atenção nisso. Por isso, as concentrações dos reagentes e dos produtos não são necessariamente iguais. Pode ser que sejam iguais? Pode. Pode ocorrer reações em que tanto a velocidade quanto as concentrações vão ser iguais. Só que o equilíbrio químico não é definido por isso. O equilíbrio químico é definido pela velocidade de formação dos produtos, que é igual à velocidade de formação dos reagentes. Então após a gente atinge o equilíbrio químico, se houver perturbação desse, ele vai passar a trabalhar. Então a velocidade de formação de um vai ser maior do que a formação do outro. Então ele vai trabalhar para restabelecer o equilíbrio, gerando novamente para um lado que for necessário, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. que a gente conseguiram entender isso, ficou confuso, alguma dúvida? Professora. Pode falar. Eu não sei se eu entendi o conceito certo, mas vamos dar um exemplo assim. Eu tenho 16 gramas de, sei lá, platina. e vamos dizer que a platina, ela forme o diamante, né, hipoteticamente. E aí eu tenho 16 gramas de platina e 8 de diamante. Para ocorrer o equilíbrio químico, a platina vai formar o diamante até, vamos chegar assim a 12, né, que seria 4 para um lado, e ficaria 12, 12, aí ficaria 12 gramas em cada lado. A velocidade da platina, ela vai ser igual à do diamante, e quando tanto a velocidade quanto a concentração, elas se igualam, é aí que ocorre o equilíbrio químico? Não a concentração. A concentração não precisa ser necessariamente igual, então você não precisa ter 12 de um lado, 12 de outro. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais fácil, então. Já que a gente falou de diamante, a formação do diamante é carbono. Então vamos pensar, em vez de platina, carbono, beleza? O carbono está formando o nosso diamante. Só que isso é bem hipotético, Dery, que ninguém pode levar em consideração ao pé da letra, porque isso não é uma reação reversível. O diamante, ele não volta a ser carbono. Então, mas como você pediu um exemplo, né, a concentração não vai ser necessariamente igual. Geralmente as concentrações vão ser diferentes. O que a gente precisa entender nesse conceito é as velocidades. A velocidade da formação do diamante e da formação do carbono de volta tem que ser igual. Aqui da amônia. A formação da amônia, após atingir o equilíbrio químico, ela, a velocidade de formação dela vai ter que ser igual à velocidade de nitrogênio e hidrogênio. Então reagiu lá um mol de nitrogênio com três mols de hidrogênio, formou uma amônia. Mas uma amônia daquela lá, uma não, duas delas vão ter que se quebrar de novo e voltar a ser o resto, porque eu não posso ter mais de um lado e menos do outro se o meu equilíbrio químico não é atingido dessa forma. Se após a minha concentração... Como eu vou explicar de uma forma diferente? A concentração não precisa ser necessariamente igual. Existe casos, sim, que a concentração vai ser igual, mas não é necessária. Talvez nos exercícios fique mais claro, Dereck? Não, eu consegui entender. A gente vai continuar falando disso daí, vamos continuar tentando entender. Então o que a gente tem aqui? A e B, certo? Vocês conseguem ver meu cursor? A e B... A reage com B, formando C e D. Um de cada, certo? E a formação... Ah, outra coisa muito importante, gente. Equilíbrio químico, ele é indicado por essa dupla seta. Uma setinha indo e uma setinha voltando. Reação direta, formação dos meus produtos. Reação inversa, formação dos meus reagentes de novo. Ao decorrer da reação, os reagentes são consumidos e a velocidade de reação de formação dos produtos vai diminuindo. Ah, professora, o que está acontecendo aí? Por quê? Porque a gente vai ter menos reagente. Então se a gente pegar lá um recipiente onde a gente colocou um pouquinho de reagente e não está mais colocando, fechou e deixou reagir, os reagentes vão acabando e vai formando apenas os meus produtos, certo? No início a gente tem isso. Depois, enquanto isso, a velocidade da formação dos produtos em reagentes vai aumentando. Então a volta. Agora eu tenho muito produto e eu tenho pouco reagente. Eu preciso estabelecer o equilíbrio. O equilíbrio meu ainda não é assim. O que vai acontecer? Os meus produtos vão tornando reagentes de volta. E essa velocidade vai aumentando. Por quê? Porque eu tenho uma maior concentração de produtos. Então eles vão reagir mais do que os meus reagentes que estão em menor quantidade, menor concentração. E essa velocidade de formação dos meus reagentes vai aumentando. Beleza? Até que essas duas velocidades sejam iguais. Então a gente fala que a reação entrou em equilíbrio. Conseguiram entender? Então quando está diferente assim, a gente não considera que está em equilíbrio químico. Tipo, não daria as... A velocidade da formação de um para o outro é diferente, não é equilíbrio químico. Se ele me falar... Geralmente isso daqui, em questões de vestibular, o que vai acontecer? Vai cair verdadeiro e falso. Daí ele vai falar lá, a velocidade aqui é diferente daquela. É o equilíbrio? É falso, porque o equilíbrio químico vocês precisam lembrar que a velocidade dessa reação dos produtos e do reagente é igual. As concentrações não são necessariamente iguais. Vocês viram o meme lá hoje que eu coloquei? Elas não são necessariamente iguais. Mas elas podem ser. Isso vai depender daí do que a gente vai ter aí de... de que reação, de que substâncias estão reagindo. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Posso continuar? Pode. Obrigada. Bom, agora a gente vai, então, interpretar alguns gráficos que a gente tem aí que cai bastante no... dos Enem. Enem, vestibulares. Em geral, o Enem agora já passou, né? Ah, gente, deixa eu perguntar para vocês no Enem. Vocês viram agora, falando um pouquinho do assunto, alguma questão que caiu? Sobre equilíbrio? Eu não vi, não. Não vi, não lembro, não lembro. Que eu... Que eu olhei assim, caiu uma sobre... entalpia. Caiu sobre... Vixe... Assim, caiu mais sobre velocidade, mais dessas, assim, não caiu, não. Não, não caiu muito, muito, não. Pelo que eu me lembro, né? Beleza, então. Vamos ver, então, entender um pouquinho dos gráficos. Os gráficos, em geral, vão ter essa cara aqui, ó. A gente vai ter o eixo das ordenadas, que é o nosso eixo Y, que vai ser a velocidade, ou a concentração. Aqui, no caso, eu estou a velocidade, mas, geralmente, a gente vai falar agora sobre concentração. E no eixo das abscissas, o eixo X, é o meu tempo, beleza? Então, quanto tempo está demorando isso para acontecer? Primeiro gráfico que a gente vai analisar esse daqui. O que esse gráfico está me dizendo? A gente tem A e B, que são meus reagentes, e C e D, que são meus produtos, certo? No começo, o que a gente tem? A e B, certo? Se a gente pudesse parar no tempo. Porque, assim, gente, quando a gente coloca lá os reagentes, e eles começam a reagir, isso é o estralo. Se eu tenho lá, por exemplo, vamos pensar, uma solução de ácido clorido. De ácido clorido com HCl. E eu coloco um pedacinho de alumínio lá dentro. Assim que entrou em contato, começou a reagir. Beleza? Da mesma forma, eu posso citar outras soluções, como colocar o cloreto férrico em ácido acético. Na hora que o cloreto férrico cai no ácido acético, ele começa a reagir. Mas, se a gente pudesse, por um segundo, antes de começar a reagir, pausar isso e ver, a gente só veria os nossos reagentes separados e nada ainda de produtos. Ou seja, no tempo zero, aqui é onde as duas, os dois eixos de cicluto, né? Que é o nosso tempo zero. A gente não tem, a gente tem zero, não tem nada, nenhuma concentração de produtos. Mas a gente já tem alguma concentração de reagentes que vai depender aí da nossa, da reação que a gente tiver, certo? Passado um tempo, o que acontece? A concentração dos meus produtos vai aumentando conforme o passar do tempo, ela vai aumentando e a concentração dos meus reagentes vai diminuindo, certo? Não tenho como aumentar a concentração dos meus reagentes, eles vão ser consumidos para formar o meu produto. E nesse gráfico, a gente atinge o equilíbrio nesse tempo T. Ou seja, a partir daqui, a gente vê que tanto a linha que representa os reagentes quanto a linha que representa os produtos é igual e contínua, certo? Você vê que ela não tem mudança no eixo Y, vocês conseguem perceber isso? A partir do tempo T, a gente não tem mais mudança dessas duas linhas no eixo Y que me fala das concentrações. Ou seja, as concentrações aqui vão continuar iguais, perdão, elas vão continuar constantes, não iguais, aqui não são iguais, porque cada uma aqui, se a gente puxasse, aqui estaria uma concentração e aqui é outra concentração, mas elas permanecem constantes após atingir o equilíbrio químico. Outro gráfico que a gente pode ter, de novo, os produtos saindo do zero, porque no começo a gente, no tempo zero, antes de começar a reação, a gente não tem presença de produtos, mas a gente tem aqui uma presença de reagentes. Essa linha aqui de cima, então, representa os meus reagentes, A e B, e a linha aqui, que começa embaixo, depois passa para cima, é a linha que representa os meus produtos. Beleza. No tempo T aqui, de novo, que ele não determina, ele só fala no tempo T aqui, a gente atinge o equilíbrio. Só que vejam que esse gráfico aqui está representado diferente, porque nesse momento a concentração dos meus produtos, aqui, dos meus produtos, ela se torna maior que a concentração dos meus reagentes. Conseguem perceber? Que se a gente traçasse aqui uma linha retinha... Gente, vocês conseguem ver meu cursor? Eu estou indicando aqui para o cursor, eu nem sei se vocês conseguem ver. Ele está sumido. Ah, agora eu vi, no cantinho. Mas ele sempre está aparecendo, né? Sim, sim. Porque, meu Deus, eu falei, gente, se eu também cheguei o cursor... Prof, desculpa, eu estava com um zoom aqui no celular, aí eu não estava vendo outro gráfico. Ah, não, tudo bem, então. Mas, meu, eu falei assim, gente, se eu estiver aqui como uma boba indicando com o cursor, ninguém está vendo o cursor. Não, mas estão vendo, está tranquilo. Continuando aqui, ó. Se a gente traçar aqui uma linha, ó. Vocês estão vendo que essa linha aqui, ela está superior à outra, certo? Então, a gente tem uma maior concentração dos meus produtos, nesse caso, do que dos meus reagentes. Beleza? O segundo é o caso aí, uma segunda reação aí entre os meus reagentes A e B. Depois, uma terceira possível situação, onde até, eu acho que foi o Derek que falou sobre as concentrações. Nesse caso, a gente tem que as concentrações não são iguais. Então, aqui a gente começa com... Quando eu mexo, aparece essa barra embaixo ali de sair e um monte de coisa? Pra vocês? Aparece. Oh, meu Deus, então, peraí, gente. Deixa eu dar uma arrumada aqui, senão vocês vão ver. E eu mexendo no slide também, aparece pra vocês? Aparece. Aparece. Aparece tudo. Beleza. Deixa eu ver se assim ficou melhor. Se vai dar... É. Foi em cima da barra, então, beleza. Então, gente, a gente tem aqui... Oh, meu Deus, que eu terminou o apontador aqui. Ficou bonitinho de novo. A concentração dos meus produtos, zero no começo. A concentração dos meus reagentes, numa quantidade lá que o químico lá determinou. Passado um tempo T, entrou em equilíbrio. As velocidades de formação direta dos meus produtos e a formação reação inversa, perdão, reação direta e reação inversa da formação dos meus reagentes, da inversa, se tornou igual. E, neste caso aqui, coincidiu com as concentrações. Beleza? As concentrações de ambos se tornaram iguais e constantes. Se essa concentração alterar de um ou de outro, o meu equilíbrio foi perturbado e alguma ação de forma contrária será exercida. A gente vai ver isso um pouquinho agora para frente, que é o princípio de Le Chatelier. Alguma dúvida aqui em relação aos gráficos? Ficou um pouco mais claro aí a definição do equilíbrio químico? Alguém responde? Pelo menos as moças, o Dereck, alguém? É tranquilo. Ficou claro. Não ficou claro, Dereck? Não, eu falei que eu entendi. Agora sim, uma dúvida que eu fiquei... É mais pela curiosidade na questão lá da pressão, que você exemplificou na garrafa. Quando você diminui a pressão da garrafa, para você ter a reação, você tem que ter uma colisão chamada efetiva, não é? Que depende da geometria do amólico. Então, quando eu diminuo a pressão, assim, de conceito, não necessariamente eu vou ter um aumento de colisões efetivas, né? Pode, tipo assim, as colisões podem, vamos dizer assim, ficar tortas, então eu estaria aumentando o número de colisões tortas, vamos dizer assim, né? Porque eu esqueci o nome das colisões. É, as colisões que não são efetivas. Sim, isso pode acontecer. O aumento de pressão não é considerado o parâmetro essencial para a gente obter um bom rendimento. Vai ter algumas reações aí que você vai aumentar a pressão e vai piorar, na verdade, a gente não vai ter uma melhora da obtenção. Tudo depende do que a gente está fazendo, de que reação está se tratando, de que assunto é um equilíbrio químico, é uma reação reversível ou irreversível. A formação de moléculas maiores se dá com o aumento dessa pressão ou com a diminuição dessa pressão? Então, são parâmetros aí que a gente tem que estar olhando. No caso ali da síntese ali da amônia, do processo Haber-Bosch, a gente aumentava a pressão, a gente aumentava as colisões e a gente conseguia um aumento da formação ali da concentração de amônia. Mas é que nem você falou, Derek, não é necessariamente isso que vai ocorrer toda vez. A gente vai ter que analisar aí os casos, analisar os exercícios, o que pedem e como que... o que vai se tornar mais viável no ponto do que você quer obter. Beleza? Beleza. A química é bem complexa, às vezes. Mas depois que a gente entende, é facinha. Vocês não acham a química fácil? Depende do assunto. O quê? Depende do assunto, porque tem assunto que... Jesus. Ah, não, é tranquilo. Gente, agora vamos falar, então, sobre constante de equilíbrio. A gente definiu aí o que é nosso equilíbrio. E agora vamos falar sobre uma constante. A constante de equilíbrio, cada reação vai ter uma constante. Bom, se a gente atinge um equilíbrio, se a formação direta inversa é igual, se as concentrações são constantes, quer dizer que se eu tiver aí uma razão, uma divisão entre um e outro, essa razão sempre tem que ser igual. E isso eles vão chamar de constante de equilíbrio. Porque literalmente é uma constante. Se é dada uma reação com determinadas condições, que atinge o equilíbrio, que tem concentrações iguais, enfim, que está ali tudo certo. A gente faz esse cálculo, a gente chega numa constante. E essa constante sempre tem que ser constante. Literalmente tem que ser uma constante. Porque a gente não tem mudança, nem uma força sobrenatural vai acontecer ali naquele momento para mudar essa constante. Gente, como a gente calcula essa constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é o produto das concentrações molares dos produtos da reação. Meu Deus do céu, professora, não estou entendendo nada. Gente, a gente tem os produtos da nossa reação. Aqui eu coloquei uma reação genérica. A gente tem os produtos, certo? C e D são meus produtos. Beleza? O produto, a multiplicação deles, T vezes D, dividido pelos produtos das concentrações molares dos reagentes. Ou seja, esse produto aqui está muito repetitivo, mas pela multiplicação das concentrações molares dos reagentes. Então, do A e do B, beleza? Das concentrações desse cara aqui, que é o A e o B, que é os meus reagentes. elevado a um expoente, todos eles, que é igual ao seu coeficiente na equação química considerada. Então, a gente vai pegar lá a equação, vamos balancear ela, deixar tudo certinho. Vamos pegar a concentração de C, a concentração de D, elevar cada um ao seu coeficiente estequiométrico. Então, vamos supor aqui, é 2D, então vai ser D elevado a 2. Isso aqui for 1, então vai ser só C elevado a 1, que a gente pode tirar esse 1, não precisa colocar ele, esquecer a palavrinha certa, mas enfim, não representar ele aí na equação. Dividindo pela concentração de A elevada a seu coeficiente estequiométrico, no caso aqui, genérico, que é X, vezes a concentração de B também elevada a seu coeficiente estequiométrico, que no caso é o Y. Conseguiram entender? Consegui. Fácil? Consegui entender, consigo. Agora quero ver na prática. É, não, tá tranquilo. Você vai ver só mamão com açúcar. Então, agora a gente vai entrar em outro assuntinho aí, equilíbrio homogêneo e heterogêneo. A gente tem as nossas reações lá bonitinhas, e a gente tem reações onde a gente tem somente substâncias no estado gasoso. Então, a gente fala que a gente tem um equilíbrio homogêneo, certo? Vocês lembram lá em soluções com o professor Breno, terceira aula aqui do pré-vestibular, onde ele trabalhou com vocês sobre soluções, explicou o que era soluções homogêneas e heterogêneas. Depois, a gente tem uma segunda equação aqui, o carbono reagindo com o oxigênio, o carbono em estado sólido, reagindo com o oxigênio, que é um gás, gás oxigênio, formando CO2, o dióxido de carbono, também gás em forma de gás. Aqui, a gente tem um equilíbrio heterogêneo, certo? Porque a gente tem um sólido e dois gases. A gente já não tem mais um equilíbrio homogêneo. Conseguem entender essa parte? Alguém tem uma dúvida? Gente, não precisam ter vergonha de falar aí o que vocês tiver dúvida, podem perguntar, podem mandar no chat ou abrir o microfone e conversar isso, hein? Não tem problema. Eu acho que vocês ouvem toda vez que eu troco de tela esse... Não, né? Não, já. Fazer o quê? Aqui. Eu não posso. Outra... É... Outra... Perdão, esqueci a palavra. Outro ponto importante. É, uma equação também aí. Uma equaçãozinha. Grau de equilíbrio. Essa aqui é bem simplesinha. O grau de equilíbrio químico, ele é definido como a relação entre o número de mols de reagentes consumidos e o número de mols inicial desses reagentes. A gente utiliza esse alfa depois em uma outra equação, mas raramente vai cair alguma questão no vestibular falando só, ah, calcule o grau de equilíbrio, sabendo que número de mols foi consumido e esse tanto de mols inicial linha desse reagente. Às vezes eles fazem uma questão um pouquinho mais elaborada, ou eles utilizam esse alfa depois... Depois, perdão, em uma outra equilíbrio que eu vou conversar com vocês mais pra frente. Mas, a princípio... Na verdade, eu não sei bem se isso aqui é um alfa. Eu sei que é um alfa. O alfa é desse jeito, mas eu tô querendo dizer que eu não sei se esse símbolo é o símbolo correto do alfa quando eu estava fazendo meus slides no Google Drive. Não sei. Mas eu coloquei ele, porque era o mais perto que eu encontrei. Beleza? Vamos lá. Princípio de Le Chatelier. Muito legal falar sobre isso. Alguém já ouviu falar? Eu já. Já ou não? Nunca ouviu falar? Então, vamos lá. Le Chatelier foi um cientista que, muito antes do Haber-Bosch lá, falou, ele já sabia do equilíbrio químico, já sabia das coisas. Ele falou assim, quando a gente tem um equilíbrio, uma reação lá entre equilíbrio, e esse meu equilíbrio, ele sofre uma perturbação. Seja ela por aumento de concentração no produto ou no reagente, aumento ou diminuição dos reagentes, mudança na temperatura, alguma ação no sentido inverso vai ser gerada para que a gente consiga restabelecer o equilíbrio. A nossa reação, ela sempre vai tender ao equilíbrio. E esse equilíbrio vai ser alcançado, então, fazendo com que um excesso de alguma das substâncias, se for o caso da gente aumentar a concentração, ela seja consumida, ou a formação, tentar fazer a volta, a formação de uma, da outra substância, aumentando, tentando aumentar a pressão através do aumento da agitação, no caso, se a gente diminuir a pressão, alguma ação no sentido inverso será gerada. Ah, beleza, pronto. E quais são, então, as três principais condições de perturbação de equilíbrio? A primeira vai ser a temperatura. Então, se a gente tem o equilíbrio, a gente aumenta ou diminui a temperatura, a gente vai alterar esse equilíbrio, beleza? A pressão, se a gente tem lá, num sistema, dentro de uma garrafinha ali, uma reação ocorrendo, e ela chegou no equilíbrio, ela continua reagindo, porque ela está agora em equilíbrio. Está perfeito, está as concentrações lá constantes, tanto dos produtos quanto dos reagentes, e eu aumento ou diminuo essa pressão. Vixe, isso vai alterar o meu equilíbrio químico, e alguma coisa, ela vai acontecer aí, alguma reação, realmente, no sentido inverso, vai ocorrer para que a gente restabeleça esse equilíbrio. Por fim, a gente tem as concentrações. Então, a gente aumentar, a concentração é constante. Então, se eu aumentar a concentração ou dos meus reagentes ou dos meus produtos, eu também vou ter que ou consumir ou formar. No caso, consumir algum deles ou formar outra substância que seja necessária. Vamos lá, a pressão. Esse daqui é bem legal, esse slide ficou bem legal. Se vocês puderem, eu acho que vocês têm caderno aí anotando, né? Espero que tenham. Então, vão anotando isso daqui. Claro que eu vou disponibilizar também os slides para vocês, mas se quiserem já ir anotando agora, sem problema. A pressão. O aumento da pressão, ela desloga o equilíbrio no sentido da formação da substância de menor volume. Lembram lá no caso da amônia, que eu falei que a gente tinha três... Eu estou considerando que um mol de cada um daqueles lá é uma moléculazinha de cada um, o que não é verdade. A gente tem um mol é 6 vezes 0,2, perdão, vezes 10 é 23. Ou seja, um mol de nitrogênio, a gente tem muitas moléculas de nitrogênio lá dentro, beleza? Mas a gente vai considerar aqui só pensando em quatro. E quando a gente reage a essas quatro, que eram uma de nitrogênio e três de hidrogênio, a gente reage e a gente só forma duas de amônia. Lembram? E a formação só dessas duas de amônia, qual que vocês acham que tem maior volume? Quatro moléculas ou duas moléculas? As duas moléculas vão ter... Ocupar menos espaço, né? Elas vão fazer menos pressão também, porque elas vão colidir menos. Então, o aumento da minha pressão num sistema em equilíbrio, a gente vai deslocar esse equilíbrio no sentido da formação da substância de menor volume. Perfeito? Isso depende daí da nossa reação, se vai ser para o lado direito ou se vai ser para o lado esquerdo. Direito produtos, esquerdo reagentes, beleza? Estou de frente para vocês, acho que o direito de vocês não é o mesmo que o meu, mas vocês sabem que é direito e esquerdo. Perfeito. Continuando. Concentração. O aumento da concentração deslova o equilíbrio no sentido do consumo da substância em excesso. Então, se eu colocar mais amônia na minha reação, eu vou ter maior formação de nitrogênio e de hidrogênio. Eu vou tentar consumir essa amônia, acabar com essa amônia, para equilibrar de novo. Porque eu tenho muita de uma e pouca da outra. Então, eu tenho que mandar mais substância para o outro lado, vamos supor, para que a gente tenha um equilíbrio, beleza? Da mesma forma, se eu aumentar a concentração de nitrogênio e hidrogênio, eu vou ter que consumir isso formando a minha amônia. Então, eu vou ter que aumentar a minha concentração aqui de amônia, a formação dela, e diminuir um pouquinho a minha de nitrogênio até eu conseguir de novo estabelecer esse equilíbrio. Perfeito. Temperatura. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da absorção do calor, ou seja, no sentido da reação endotérmica. Ou seja, quando eu estou aumentando a minha temperatura, eu preciso ver qual delas é endo e qual é isso. Naquele caso da amônia, novamente, a gente tinha nitrogênio e hidrogênio formando amônia em um processo exotérmico. Ou seja, se eu aumentava a minha temperatura, eu deslocava para o sentido da reação endotérmica. Qual que era a minha reação endotérmica? A volta do nitrogênio e do hidrogênio, certo? Se a minha exo era para a formação da amônia, a minha endo era para a formação do nitrogênio e do hidrogênio. Gasosos. Beleza? Deu para entender? Sim. Alguma dúvida, gente, daqui? Sim. Pode falar. Eu fiquei com dúvida no slide anterior que fala assim, que gera uma reação no sentido inverso, só que aí bate a dúvida. Se você pega um copo de água e pega uma quantidade equivalente de sal, e aí você reage os dois. Vamos dizer que essa fez o equilíbrio, né? Ocorreu o equilíbrio. Então, os dois equilibrados. Só que aí você pega mais sal e joga na água. O sal, ele não vai diluir na água, ele vai ficar lá, entendeu? Como essa reação no sentido inverso seria causada? Aí que está. A gente não está tendo uma reação nesse caso, a gente está solubilizando. Ou seja, a água, ela vai... Agora eu estou com medo de falar isso, mas... É um exemplo. É um exemplo. Mas aí que está. Esse exemplo não é válido. Você não pode pensar dessa forma porque não é uma reação que está ocorrendo. A gente vai ter aí a dissociação iônica. Então, a água, ela vai fazer com que a gente tenha Na+, né? O sódio e Cl- o cloro. Só que isso não é uma reação, entende? O que a gente vai ter ali é o saturamento da nossa solução, quando você faz isso. Mas não é nesse sentido que você tem que pensar quando está um equilíbrio químico. Porque colocar sal na água, a gente não está ocorrendo uma reação química. A gente está fazendo a solubilização de uma substância do sal, no caso, no nosso solvente, que é a água. Assim, o exemplo do sal, eu entendi. Agora, é porque eu usei um exemplo meio torto. Vamos colocar aí uma reação química qualquer. E aí, na reação direta, eu vou lá e uso um catalisador para aumentar a velocidade. E aí, com a aumentar a velocidade... O catalisador não influencia no equilíbrio químico. Não? O catalisador não. O catalisador é na cinética. No equilíbrio químico, o catalisador não influencia. O que o catalisador faz? Ele facilita. Ele diminui a energia de ativação. Acho que vocês viram isso com o professor João. Devem ter visto alguma coisa desse tipo. Não sei se chegaram a ver. Mas o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação ali. Ele não vai reagir. Vocês sabem que o catalisador não pode reagir. No final, você vai ter ele. Então, ele não altera em nada. Ele não altera na minha concentração, não altera na minha temperatura e nem na minha pressão. Perdão. O catalisador. Os únicos que vão interferir no equilíbrio químico é a temperatura, a pressão e a concentração. Não confundam com os parâmetros lá da cinética química. Mas você estava falando da concentração, né? A tua dúvida é em concentração. É isso, né? Assim, seria no exemplo do sal. Mas eu acho que... Eu estava pensando que o sal e a água seriam uma reação. Mas isso não é. Não. A gente não pode pensar que o sal e a água é uma reação. Porque ali não é o caso de um equilíbrio. Até porque a gente não pode pensar que o equilíbrio químico é atingido sempre por todas as reações químicas. Isso também não é verdade. Existem reações químicas que são irreversíveis. Que elas dão volta. Uma reação irreversível aí que ocorre é quando a gente está aí cozinhando o ovo, por exemplo. Ocorre lá o endurecimento da clara e da gema, por causa de mudanças ali, algumas coisas. E a gente não consegue voltar a ter o ovo na forma anterior. Apesar de que, se vocês pesquisarem, existem alguns cientistas que andaram fazendo isso em algum lugar do mundo. Eu não lembro aonde. Mas vamos pensar que é uma reação irreversível. A formação do carbono... O carbono quando ele forma o diamante. O que eu... É. Não é uma reação. Eu também não posso pensar em uma reação. Porque o diamante é só carbono. Mas o importante é assim. Nem todas as reações, elas são reversíveis. Existem algumas reações que a gente reage ali, os reagentes, para obter os produtos. E esses produtos, eles não voltam mais a ser os meus reagentes de antes. Eles formam os produtos. E é isso. Agora, quando a gente consegue obter novamente os meus reagentes, daí a gente pode estar conversando aí sobre o equilíbrio químico, uma reação inversa, uma reação direta e inversa. Agora, tenta me explicar de novo a tua questão do sal. Que talvez... Explica a utilizão do sal mesmo, para eu tentar entender tua dúvida. Eu estava pensando o seguinte. A gente está falando, o aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido do consumo da substância em excesso. Eu estava pensando assim, que o sal e a água seriam reação, né? Vamos fingir que seja, né? Sim. Eu estava pensando assim, se eu boto muito sal na água, vai chegar um ponto que o sal não vai se diluir mais, né? Não. Pois é. Então, a minha dúvida seria o seguinte. O Leixateli falou que iria gerar uma reação ao inverso, como se a água, sei lá, fosse consumir o sal, entendeu? Essa geração inversa para estabilizar novamente. Aí eu estava... A dúvida era o seguinte. Como essa reação se originaria, entendeu? Entendi. Mas, então, é assim... Ai, como que eu... É uma reação inversa. Por quê? É inversa no sentido assim. Se eu aumentei a concentração de um reagente ali, vamos supor que eu aumentei a concentração do... Da amônia, né? Então, a minha reação direta seria para a amônia. O que eu posso fazer ao contrário? O que é o contrário da formação da amônia? O que é o inverso da formação da amônia? O consumo dessa amônia, certo? Então, a gente... A minha reação inversa, nesse caso do aumento de uma, é o consumo dele, certo? Isso seria a minha reação inversa. Hum, agora eu entendi. Deu para entender? Não deu. A reação inversa no caso... Opa! A reação inversa, no caso, é por consumo da substância. Beleza? Beleza, beleza. Vou continuar aqui, então. Agora, ó, eu fiz... Eu montei aqui, ó, para vocês uma tabelinha, para ficar um pouquinho mais fácil, para vocês entenderem qual o sentido, ó. O aumento da minha concentração. Eu vou no sentido do consumo da substância. Então, beleza. Aumentei nitrogênio e hidrogênio e anamônia. Então, o que eu vou fazer? Vou deslocar no sentido do consumo dela, ou seja, formação da amônia. Se eu aumentar a concentração da minha amônia, eu vou tentar consumir essa amônia e voltar, no caso, a formar meu nitrogênio e meu hidrogênio. Perfeito? Diminuição da concentração. Então, se eu retirar a amônia, o que vai fazer? O que vai acontecer? O meu nitrogênio e o meu hidrogênio, que agora estão em excesso, vão ser consumidos. Então, eles vão reagir para formar um pouco mais de amônia e estabelecer o meu equilíbrio novamente. Da mesma forma, se eu retirar meu nitrogênio e meu hidrogênio, se eu retirar um pouquinho deles, eles vão ficar com menor concentração do que a minha amônia, no caso aqui, que a concentração antes era constante, agora a gente já tem uma, as não são mais constantes, a gente alterou. E o que vai acontecer? A amônia vai tentar reagir aí para formar um pouco mais de nitrogênio e hidrogênio e restabelecer esse equilíbrio, o mesmo de antes. altera o Kc e a constante de concentração? Não, não vai alterar porque a gente vai restabelecer, então, o nosso equilíbrio. Aumento da pressão, menor volume gasoso, diminuição da pressão, maior volume gasoso. Claro, isso eu acho que eu não tinha falado antes. Aumento, a pressão vai ser geralmente, geralmente não, vai ser sempre para substâncias gasosas. Se eu pegar um líquido e um sólido, as pressões vão ter que ser altíssimas para a gente ter alguma influência. A pressão geralmente tem influência quando a gente tem gás. Perfeito? Conseguem entender isso? Eu consigo. Aumento da temperatura. Reação endotérmica, ou seja, a reação que precisamos obter calor, que ela precisa absorver calor. Então, eu estou proporcionando calor para ela, estou dando calor de sobra e ela vai absorver. Então, a reação que vai estar ocorrendo ali, que precisa absorver esse calor, é a reação que vai estar sendo favorecida nesse caso. Diminuição da temperatura, reação exotérmica. Ou então, o inverso. Quando eu estou diminuindo a temperatura, vai ser mais fácil ela dissipar a minha reação. Não sei se algum de vocês tem contato com o laboratório, mas isso acontece, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma reação que libera muito calor e a gente coloca no chamado banho-maria ou banho de gelo. O banho de gelo, quando a minha reação é exotérmica, então eu vou favorecer ela, vou estar ajudando ela a retirar esse calor. E o banho de gelo, quando ela é endotérmica, perfeito? Perdão, foi ao contrário do que eu falei. Aumento da temperatura endotérmica, quando a gente coloca no banho quente, no banho-maria, e diminuição da temperatura no banho de gelo. Tá? Perdão, só inverti. E a presença dos catalisadores, nesse caso meu, não vai mais alterar. O catalisador não altera no meu equilíbrio químico, tá? Ele não altera na velocidade da reação. Ele favorece, mas ele não altera a velocidade. Beleza, gente? Depois vocês copiam o certo ou vocês estão copiando? Alguém está copiando? Quer que eu espero? Ou posso passar? Professor, você pode explicar por que a temperatura altera o Kc? Eu não ouvi, não. A constante de concentração. Menino, se eu te falar que eu não lembro agora. Eu vou dar uma olhada aqui no meu material, porque eu fiz essa slide aqui faz um pouquinho de tempo e eu não lembro mais. Eu vou dar uma pesquisada e falo pra vocês, beleza? Porque senão eu vou mentir aqui pra vocês e não é legal. O que que é o Kc? Eu vou falar baboseira também. Constante de concentração. Obrigada. A concentração do meu site. Beleza? Depois eu pesquiso e trago pra vocês. Perdão aí por esse meu errinho. Mas depois eu trago a explicação. Nem que eu jogo lá no grupo, dá um jeitinho. Amanhã, amanhã eu também tenho aula, eu posso retomar um pouquinho com vocês. Precisa ter pra esse não. Agora eu queria mostrar pra vocês... Agora eu queria mostrar pra vocês, na prática, dois casos do princípio de Le Chatelier. Ah, prof, isso aí é muito chato, não vou usar pra nada. Isso daí parece que é só usado em laboratório, pra vocês que vão lá e mexem com os vidrinhos. E isso daí não é interessante pra gente no dia a dia. Mas é assim, existe dois casos, assim, bem importantes e bem legais. Não que sejam muito importantes esses galinhos aqui, mas eles são legais. Vocês já viram esses bichinhos? Eu falei galinho, porque é um galo pequeno. Vocês já viram eles? Eu não. Eu nunca vi. Acho que não também. Alguém? Não? É que é disso que você fica mexendo embaixo ou não? Porque não é o que indica quando vai chover ou não. Ah, tá, então eu sei. É que eu achei que era... Tá vendo o nome dele? Todo mundo meio que... O que é? Hã? O nome dele é... O que é o nome dele? Aquilo aí, tipo assim, parece uma... Eu esqueci o nome agora, que tem umas pessoas que usam tipo uma peneira em cima do teto. Eu esqueci o nome. Pra indicar a direção do vento na hora. Ah, eu acho que... Não, não. Não indica a direção do vento. Ele indica se vai chover ou não. Se vai chover, vai estar rosa. E se não vai chover, vai ser azul. Ah, eu entendi. É isso daí. Me falaram que as coisas eram de vó. Sempre tinha, mas as minhas vó não tinham, não. Mas eu achei que era meio comum. Eu vou trazer um exemplo. Mas, enfim. O que que acontece aqui? A gente tem cloreto de cobalto. Esse tiozinho aqui, ó. Que quando ele reage com a água, ou seja, quando eu aumento a concentração da água aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter o deslocamento do equilíbrio pra esse lado aqui, certo? Ou seja, ele vai ficar rosa. Esse composto aqui, essa substância aqui, ela tem a coloração rosa. Quando o cloreto de cobalto, ele está junto com a água. Então, ele fica rosinha. Quando ele não tem água, quando não está pra chuva, ou seja, a umidade no ar não é relativamente alta, ele volta a ficar azul. Porque o cloreto de cobalto, esse cara aqui, ele é azulzinho. Beleza? E daí o nosso galo fica azul. Profe, ali no produto, era pra ser fez isso mesmo? É, eu não, eu, meu, eu achei que era uma coisa do metal. Ele é um vezes, mas não é que ele está multiplicando um pelo outro. Acho que ele só quis indicar que ele forma, tipo, um complexo aqui, provavelmente, sabe? Com a água. Ele meio que, tipo, atrai a água, não que ocorre uma reação e forma um... Ó, é o cloreto de cobalto hidratado. Ainda é o cloreto de cobalto, mas agora com presença de água, sabe? Por isso que ele está meio separadinho assim. Porque ele quer indicar que não virou uma coisa só. Tipo, não virou um, sei lá, qualquer outra substância com nome diferente. É um cloreto de cobalto hidratado. Hidratado, no caso, presença de água, né? Então, que esse texto está me multiplicando. Importante isso? Tá bom. Obrigada. Nada, mas... E outra... Outro exemplo muito importante é quando o transporte de oxigênio pela nossa hemoglobina. Quando a gente... Quando a gente... Eu nunca. Se vocês já foram para algum lugar muito alto, uma montanha, tipo lá o Pico do Everest, que os caras vão lá e morrem sem ar. Ou até mesmo quando os jogadores de futebol vão para outro país e a altitude é muito mais alta. E eles têm toda uma preparação, porque eles têm que se adaptar. Porque lá o oxigênio é mais raro efeito. Temos menos oxigênio. Se a gente tem menos oxigênio, se esse cara aqui diminui, o transporte do oxigênio pela hemoglobina, ou seja, a oxi-hemoglobina, que é esse cara aqui, esse HBO2, é a oxi-hemoglobina, diminui a concentração dela para restabelecer o equilíbrio, certo? Então, ela volta a jogar esse O2, soltar esse O2, para ficar disponível para outras hemoglobinas. E o que acontece com a gente? Ficamos sem oxigênio. E a gente tem hipóxia, que é a morte das células. E por um período muito elevado, e com a falta muito grande desse oxigênio, a gente morre. Beleza? Conseguiram entender? Sim. Se eu aumentar... Sim, eu consigo. Só que, se a gente aumentar nosso oxigênio, nosso corpo é esperto, ele não vai carregar mais oxigênio, até mesmo porque ele não tem mais hemoglobina sobrando tanto assim. Então, nosso corpo é espertinho. Existe um equilíbrio aí para a quantidade de hemoglobina que a gente tem. Ninguém vai morrer de tanto oxigênio que respirar, né? Então, eu acho que nunca morreu por causa disso. Uma coisa é de se pesquisar. Se alguém já morreu por excesso de oxigênio, acredito que não. Enfim, continuando. Agora, a gente vai falar sobre equilíbrio iônico. E a gente falou de equilíbrio de substâncias normais. Só que agora a gente vai falar quando a gente tem íons. E o que acontece quando a gente tem os íons? Se vocês lembram o que são os íons? Alguém lembra da segunda aula que a gente teve com o professor Breno, onde ele explicou as ligações iônicas e ele explicou o que eram os íons? Eu entrei bem depois. Professor, são átomos que, carregados eletricamente, formam os ânions e carregados positivamente formam os cátions. É isso? Ou falei ao contrário? Isso. Aí é uma coisa, peraí. Vamos só confirmar, mas acho que com certeza os cátions foram cargas positivas, certo? Isso, os cátions cargas positivas, os ânions cargas negativas, perfeito. E eles estão carregados eletricamente, ou seja, alguns perderam elétrons, outros receberam elétrons. Beleza? Ficaram aí durante a quebra da ligação, foi desigual. Não foi igual a separação dos elétrons. Gente, uma coisa que ainda não foi tratada com vocês foi a questão de bases e ácidos. Então, eu só trouxe aqui rapidamente uma definição. Falta muita coisa, tá? Isso aqui é bem o básico do básico. Quando a gente tem liberação, quando a gente fala que uma substância é ácida, é porque o seu pH é menor do que 7. Isso, acho que deve ser de conhecimento um pouco mais geral, mas quem não sabe, anote. Ácido pH menor do que 7, base pH maior do que 7. 7, ali entre o 6 e o 7, a gente considera neutro, beleza? O 6 já é ácido, mas ainda pode, às vezes, é considerado meio que neutro. O que causa uma solução ácida, liberação de H⁺ dos íons hidrônio, do próton H⁺, beleza? A gente chama esse H⁺ aí de próton, beleza? Então, quando a gente tem a presença de H⁺, a gente tem uma solução ácida, quando a sua concentração, ela supera de OH⁻, porque a de OH⁻ é básico. Ela causa o caráter básico na minha solução. Consegue entender isso? Ou seja, quando a gente tem lá uma substância, e essa substância em solução aquosa, ela libera o H⁺, ela é um ácido. Quando a gente tem uma solução de uma substância que, em água, ela libera OH⁻, a gente tem uma solução básica, a gente tem uma substância básica. HCl, ácido clorídrico. Por que ele é um ácido? Porque ele vai liberar aquele hidrogênio como H⁺. O cloro, ele está na família... Gente, que vergonha. O cloro está na família 7? Eu quase perguntei isso aqui, mas eu vou confirmar. Deixa eu ter uma tabela aberta aqui, na verdade. A gente tem uma tabela aberta aqui, na verdade. A gente tem uma informação, gente, me perdoem. O cloro está na família 7, ou seja, ele vai catar aquele... E o hidrogênio, no caso aqui, só tem um elétron, então é muito mais fácil ele doar aquele um elétron. O cloro está louco para ter um elétron a mais. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a liberação de um H⁺ e vai ficar Cl⁻. E assim a gente tem um ácido. Beleza? Soda cálcica, soda lá, é NaOH. O que acontece? O oxigênio aqui é mais eletronegativo, ele cata o meu elétron do sódio, que também está na família 1A e só tem um elétron. E o que acontece? Fica Na⁺ e OH⁻. Daí a gente tem assim, o que é um pH? Meu Deus, todo mundo fala em pH, qual que é o nome? Potencial hidrogênioônico. E POH, que é a medida da basicidade, potencial hidroxiliônico. Beleza? POH, então, quando a gente está falando de base, e pH de ácido. Geralmente, a gente utiliza somente o pH. Então, assim, se a gente tem uma substância com pH ácido de 4, então a gente fala, nossa, potencial hidrogênioônico é igual a 4. E o POH é igual a 10, porque a gente tem a escala de 0 a 10, certo? Se 4 é o ácido, o pH, então aqui do meu H⁺, o POH é 10, o meu potencial hidroxiliônico. Beleza? O que é o pH? É um log da concentração do meu H⁺. Então, quanto mais ácido, maior a concentração do H⁺. Então, quando a gente tem um ácido lá de pH 1 e um ácido de pH 4, é porque as concentrações de H⁺ no meu ácido com pH 1 é muito maior do que com a de pH... Perdão, a de pH é 4, beleza? Aqui eu não trouxe para vocês, mas só falando assim por cima, geralmente as concentrações vão estar lá. É 1 vezes 10 na menos 2. Quando vocês batem um log, fica menos log de H⁺, vocês vão chegar em 2, beleza? E isso, na verdade, foi adotado pelos químicos só para ficar mais fácil. Porque imagina, você fala assim, ah, tem um pH de 1 vezes 10 na menos 2. É muito mais fácil a gente falar que é um pH 2. Ah, ele é uma base e o seu pH é de 1 vezes 10 na menos 13. É muito mais fácil a gente falar que é um pH 3, beleza? Compreendi dessa parte, só assim bem por cima, mas... Tranquilo. Deu? Tranquilo? Então, beleza. Aqui eu vou trazer um outro assunto, um pouquinho... Gente, as nossas aulas, elas são um pouquinho curtas. Esse conteúdo de equilíbrio químico, quando a gente vai assistir aí aulas de professores no YouTube, que existem aulas ótimas, eles têm umas aulas assim, tipo de 4, 5 horas. Eles separam, eles fazem parte por parte. A primeira aula é só definição, a segunda aula é CACCP e assim por diante. Mas, como a gente só tem aí 2 horas, 2 horas e meia, e é direto, então é bem mais pesado eu ficar aqui 2 horas e meia falando pra vocês do que vocês, às vezes, assistirem esses videozinhos, né? Mas, eu tô trazendo uma abordagem mais simplificada. Conceitos que eu julguei ser mais importantes, que eu conversando com professores meus, me indicaram que eram os mais importantes pra eu trabalhar com vocês, pra vocês terem uma visão, pelo menos uma visão geral desse assunto. O que eu vou falar com vocês? Lei da diluição de Oswald. Alguma coisa desse tipo, gente. Pelo amor de Deus, ninguém eu acho que vai conseguir falar esse nome assim. O cara devia estar vivo pra falar o nome dele. Mas, enfim, é a diluição desse cara aí. Quando vocês veem esse monte de letra aí junto assim, vocês falam, ah, eu lembro da professora Daiane lá do pré-vestibular falando dessa lei de diluição aí. O que que esse cara falou pra gente? Que quanto menor a concentração de um eletrólito, maior será seu grau de ionização. Através dessa lei dele, conseguimos obter a constante de equilíbrio de uma ionização ou dissociação iônica. Entretanto, essa lei serve apenas para monoácidos. Tá escrito errado aqui. Mono, que agora ficou pior. Agora ficou certo. Monoácidos e monobases. Ah, professora, o que que é um monoácido? O que que é uma monobase? Um monoácido e uma monobase é quando o ácido, ele só tem um H⁺ pra estar ionizando e a monobase quando ela tem apenas uma hidroxila. Porque existe alguns ácidos e algumas bases que eles liberam mais do que um H⁺. E eu tô falando isso de uma molécula. Ou seja, o HCl não tem. Ele só vai liberar um H⁺. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui pra vocês. Eu sou bem esperta. Mas existe alguns ácidos, por exemplo, que vão ter lá H³. E eles conseguem liberar, além de um, mais do que um H⁺. Eles conseguem liberar os dois ou até liberar H³. Tem alguns ácidos que chegam a liberar H³. E a monobase da mesma forma. Existe a monobase, por exemplo, que a gente falou aí, o tróxido de sódio, nossa soda cálcica aí. Tróxido de sódio. Não sei se eu falei disso. Mas, enfim, que ela tem apenas uma hidroxila ionizada. Ela só consegue liberar essa única hidroxila que ela tem. Ela não tem outra pra liberar, né? Cada uma das moléculazinhas. E existem outras que vão ter mais do que uma hidroxila e vão estar podendo liberar, beleza? Quanto menor a concentração, maior será seu grau de ionização. Então, quer dizer, quanto menos a gente tem do eletrólito, maior será seu grau de ionização. A gente tem duas equações. Lembra lá do grau de ionização que eu falei pra vocês? Que era esse álcool, que eu não sei se é um álcool. Isso aqui vai ficar de novo em cima da minha barra. Ui, pai amado, agora tem... Espera aí, gente. Deixa eu puxar isso pra cima. Eu queria fazer o domingo. E eu vou puxar assim. Isso, perfeito. Agora ficou... Tinha dois, ó. Não estava escondido atrás do outro. Ah, esse aqui também. Enfim, a gente tem duas equações aí. Esse cara definiu pra gente. A constante aí, de ionização, a que a gente tem... Lembra que antes era KC? Constante de concentração, agora é de ionização. A gente está falando de Y. Então, ela vai ser dependente do grau de ionização. Então, aí depende de quanto que a minha substância vai ionizar. E da massa molar. Ah, professora, isso daí eu não vou saber, não. Vai sim, porque geralmente as questões, elas vão pedir um desses três e ela vai dar os outros dois. Então, a molaridade aqui, a concentração molar, pode ser que vocês tenham que calcular. Então, elas vão dar lá quantas gramas por mol de cada substância tem. Então, a gente tem carbono, oxigênio, hidrogênio. Vocês já viram nas questões. E ele vai falar, ah, tem 133 gramas dessa substância e dão a fórmula molecular. Vocês têm que calcular essa concentração. Mas isso vocês viram lá em estequiometria e em balanceamento com os professores João e com a professora Patrícia. Então, vocês devem saber. Daí, o que ele falou assim pra gente? Ó, tá faltando risco aqui, meu pai amado. Quando a gente estiver falando de uma monobase ou de um monoácido menor, fraco, com um grau de ionização aí menor do que 5%, com uma concentração menor do que 5%, a gente não vai precisar dividir por alfa menos 1. E, professora, por que a gente vai... por que tem isso? Porque a questão é a seguinte, quando o meu alfa era o quê? Vou falar pra vocês verem. Vocês anotaram aí no caderno que era o alfa? Aqui, ó. O número de mols de reagente consumido pelo inicial, certo? Vamos voltar lá. Quando a gente tem uma concentração maior do que 5, vamos supor aí que a gente tenha um 10 aí. A gente vai ter o quê? Inicial é 100%. Então, vamos colocar... Eu não consigo mostrar pra vocês o meu desenho aqui. Espera aí. Professora, esse M é o quê mesmo? M? É a letra M. É concentração, molaridade, mal política, concentração deles, beleza? Conseguiu entender isso daí? Sim, sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisinha. Uma coisinha. Está pedindo, gente. Porque assim, quando a gente... Vamos supor lá que a gente tem um ácido, uma base, que ele é 5% ionizável, no caso. Qual é o meu grau de ionização? É 5... Perdão. Vamos pegar 10. 10%. 10, o número de consumido, que ele vai ser consumido, ele vai ser consumido apenas 10%, dividido por 100, que é o meu total, que era o inicial. Isso vai dar 0,1. 0,1 menos 1 dá 0,9. Isso fica muito perto de 1. Então, não adianta você pegar e dividir isso por 1. Ou, no caso, por quase 1. Beleza? Então, é desprezível. A gente não precisa estar dividindo. E o que é muito interessante? Nos vestibulares, geralmente, sempre vai cair quando o ácido é fraco. Ah, prof, mas... E como que eu vou saber quando é fraco ou quando é forte? Vai ser no chitômetro? Não. O exercício sempre vai trazer. Ah, a gente tem um ácido fraco. A gente tem um ácido com baixa ionização. Ou um ácido com ionização forte. Então, a gente vai estar aí, através disso, já sabendo qual das duas formulazinhas que eu vou precisar utilizar. Beleza? Trouxe alguns exercícios e tem um sobre isso daqui que a gente vai trabalhar. Posso passar para os exercícios? Por mim, pode. O primeiro já é bem legalzinho. Já é sobre isso. O hidróxido de amônio em solução de 10⁻³ mol, molaridade. Então, é mol por litro. Esse emisão querem anotar aí. Quando o M é maiúsculo, ele quer dizer mol por litro. Então, aqui também está, na verdade, não está aparecendo, mas é 1 vezes 10⁻³ mol por litro. Apresenta um grau de ionização de 1%. Fraco ou forte? O que a gente acabou de ver aqui. Quando é menor do que 5 é? Fraco. E quando é menor do que 5, a gente só 1, a gente não precisa dividir. Beleza? Então, a gente vai ter lá a fórmula. Vamos lá, anotando. A constante de ionização Ki é igual ao meu grau de ionização elevado ao quadrado vezes a minha concentração. Beleza, gente? Conseguem? Mesmo eu não tenho como mostrar aqui para vocês hoje, mas vocês conseguem ir escrevendo e acompanhando conforme eu vou falando? Vamos tentar. Qualquer coisa vocês falam para mim que não dá. Sua constante de ionização valerá aproximadamente quanto nessa temperatura. Então, o que vocês pensam em fazer primeiro? Ele me deu que é 1%, mas o 1% a gente não pode trabalhar com porcentagem, porque o resto não tem porcentagem. A gente tem que transformar tudo para decimal. 1% é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Concordam comigo? Já viram isso na matemática? Sim. Então, a gente tem, na verdade, o grau de ionização dele é 0,01. Consegue entender? Não é 0,01 não, professor? Deixa eu confirmar aqui. Vamos confirmar. Eu errei. 1 dividido por 100, 0,01. Confirme? Isso, isso. Ah, tá. Se eu tinha falado diferente, perdão aí. E a minha fórmula fala que o meu grau de ionização é elevado ao quadrado. Beleza. E ele multiplica a minha concentração molar, que é 1 vezes 10⁻³. O vezes 10⁻³. Beleza? Calculando isso, vocês vão conseguir chegar em... Daí, lembrando que vocês precisam treinar aí a questão de multiplicação de expoentes. Porque nos vestibulares vocês não podem utilizar a calculadora, né? O que vocês podem reescrever? Esse 0,01, a gente pode reescrever como 1 vezes 10⁻³. A gente pega aquela vírgula e anda duas casas para a direita e aumenta menos 2 no expoente. Conseguem entender isso? Tá muito difícil, gente. Tá tranquilo. Alguém tá com muita dificuldade? Eu queria mostrar pra vocês, mas, meu Deus, meu celular tá sem bateria quase. Eu não consigo ligar a câmera. Mas vamos tentando aí. Daí, o que acontece? Se eu mostrar assim pra vocês, aparece... Meu Deus, não vai dar não, né, gente? Pior. Tá desfocado, professor. Tá desfocado, tá ao contrário. Tá uma coisa ruim. Ih, agora que eu fui ver aqui... Um monte de gente falando... Mas, enfim. Tá. Daí, o que a gente fez, então? Aquele 0,01, a gente transformou ele em expoente. A gente colocou em notação científica, que a gente fala. Então, 0,01 é a mesma coisa que eu escrevi 1 vezes 10⁻¹². Mas, a gente não elevou o quadrado. Quando a gente tem elevado ao quadrado, ali no caso, a gente pega e... Soma e diminui. A gente tem 10⁻² elevado a 2. Sabe o que a gente faz? A gente multiplica eles, certo? Então, eu vou ficar com 1 vezes 10⁻⁴. 4. Perfeito. Consegue entender isso? Uhum. Aquele 2 do expoente passou multiplicando o menos 2 do meu elevadinho que eu tinha antes. E eu ainda tenho a minha molaridade ali, a minha concentração de 1 vezes 10⁻³. A gente repete as bases, porque são bases iguais. 1 vezes 10⁻¹² elevado a quanto? Quando a gente tem multiplicação de bases iguais, a gente soma, certo? Menos 4 com menos 3, menos... 7. Menos 7. Perfeito. Então, a nossa resposta é 1 vezes 10⁻⁷ ou 10⁻⁷? Eu não coloquei o jogacinho vermelho. Certo, gente? Eu peguei fazer um negócio aqui. Não, depois... Não era esse daqui que eu muito queria. Não era esse daqui, porque não tem nenhum. Tá, gente. Depois eu arrumo antes de enviar para você ficar mais fácil. Vamos para o próximo. Esse daqui, ó, ele é de um... De verdadeiro e falso. Que a gente vai precisar lembrar lá das definições, então, do que que altera um equilíbrio químico. Professora. Pode falar. Depois você tem como me explicar aquele slide lá do... Do cara lá com o nome estranho, que eu tive que atender a porta e acabei perdendo. Ah, sim. Depois eu volto com ele, então, um pouquinho. Mas era basicamente o que eu expliquei aqui é para resolver esse exercício aqui. A gente não vai entrar em muito, muito detalhe, porque a gente não tem tempo. Na verdade, é ó, 10 e 13, ainda tem uns exercícios aí para fazer até 11 horas na sua aula, né? Mas esse cara, ele fala assim, ó, que quanto menor a concentração de um eletrólito, maior será seu grau de ionização. Então, mais ele irá ionizar, quanto menor for a concentração do seu eletrólito. Através da lei dele, conseguimos obter as constantes de equilíbrio de uma ionização. Então, antes eu falava, ah, constante de concentração. Agora, estou falando de constante de ionização. E essa minha constante de ionização, ao contrário da outra de concentração, ela vai depender do grau de ionização da minha substância elevado ao quadrado, multiplicado pela sua concentração, que foi o que a gente acabou de fazer. O exercício, ele nos deu esse grau de ionização e deu a nossa molaridade aqui, a nossa concentração, e pediu qual é o valor dessa constante. Temos dois detalhes ainda. Quando a gente tem ácidos ou bases fracas, a gente não precisa dividir por alfa menos 1. Quando eles são fortes, a gente precisa estar dividindo daí. Beleza? Esse alfa, ele serve tanto para a ionização quanto para a concentração? Como assim concentração? É porque o... Não, concentração não, aquele grau lá de... É, não, ele é o grau de ionização. Esse alfa, ele é o grau de ionização. E ele é obtido através da divisão do que foi ionizado pelo total. E no caso aqui do nosso exercício, ele já deu essa concentração. Ele não falou quanto que foi ionizado e quanto que era o total para a gente fazer essa divisão. Beleza? Beleza. Obrigado, senhor. Gente, aqui também tem essa tabelinha. Que eu estou de novo sem o fone. Se estava baixo, perdão. É... Essa tabelinha, através dessa tabelinha aqui, a gente consegue chegar nessas duas equações aqui que eu falei para vocês. Mas hoje eu não vou conseguir trabalhar com vocês, até mesmo porque eu não tenho nada para estar escrevendo aqui para vocês. Que é chato ficar falando, falando, falando e não poder mostrar. Então, prefiro hoje deixar. Mas se vocês procurarem no YouTube, tem professores ótimos lá também, que vão estar explicando como a gente parte disso daqui e chega nas nossas formulazinhas aqui. Mas se vocês lembrarem das fórmulas, fica show de bola aí para vocês responderem no vestibular. Próxima questão. Essa questão aqui é do Enem de 2009. Sabões... Ui, sabões. Fala sabões ou sabões? Não sei. Enfim. São sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante o processo de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Então, aí, a gente tem uma imagem. E essa imagem, a gente tem a representação aí de uma molécula de sabão, onde uma parte delas é polar e uma parte é apolar. Uma parte se liga à gordura e uma parte se liga à água. E assim, a gente tem a solubilidade do óleo na água, das gorduras na água, e a gente consegue eliminar eles de forma mais fácil. Beleza? Em soluções, em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, deste modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Ou seja, em solução, os ânions aí do sabão, eles hidrolisam a água, eles quebram as moléculas de água e a gente reforma um ácido. Por exemplo, para o estereato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Então, a gente tem uma molécula de sabão com a água e ela forma um ácido carboxílico e uma hidroxila livre em solução. Beleza? Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita, ou seja, para a formação desse cara aqui. Certo? Então, a gente não pode deslocar para esse lado, a gente tem que impedir o deslocamento dele. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira... De maneira, a gente tem as opções. Mais eficiente em pH básico, mais eficiente em pH ácido, mais eficiente em pH neutro, eficiente em qualquer faixa de pH, ou mais eficiente em pH ácido ou neutro? Professora, na hora que você estava falando, nem cortou uma parte da sua fala. Ah, foi em qual, será? Em qual parte, mais ou menos, que eu estava? Você estava olhando ansiado. Minha nossa, travou tudo? Não, acho que foi na parte de uma vez que o ácido... Ah, uma vez que o ácido carboxílico ali é formado, é pouco solúvel em água e menos eficiente para a remoção da gordura, o pH do meio deve ser controlado. Então, a gente precisa controlar esse pH e evitar que esse equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Então, a gente evita a formação do meu ácido carboxílico. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões vão atuar de maneira mais eficiente em que sentido? Gente, a gente não quer a formação desse cara aqui. A gente quer a formação disso daqui. A gente quer que o nosso detergente fique em maior concentração. O que a gente tem que fazer para deslocar o equilíbrio para esse lado? No caso aqui, a gente tem três fatores que alteram o equilíbrio. Pressão. A gente não está falando nada de pressão, até mesmo porque a pressão é atmosférica quando a gente tem o sabão lá na cozinha. Temperatura. Ninguém fica esquentando o sabão ou essas coisas. E aqui, na verdade, não é o foco. A gente está falando de concentração. Então, o que vocês acham que a gente precisaria aumentar de concentração para deslocar o equilíbrio para esse lado aqui? Eu acho que tem que ser mais eficiente em pH ácido, porque se aumentar a concentração de um lado, vai gerar uma reação inversa para o equilíbrio. Só que o que é o meu ácido em solução que eu expliquei antes? Como assim, solução? Quando eu tenho uma solução e eu falo que aquela solução é ácida. Por que ela é ácida? Porque o pH dela é... Sim, o pH é abaixo de 7. Mas em questão de concentração, o que eu tenho a mais? Eu não tenho a presença de H⁺ dos prótons? Sim, sim. Eles que vão conferir a acidez. Você vê aqui nessa equação a presença de H⁺? Não. Não. Até porque ele fala, sim, que ele hidrolisa a água. Então, essa água aqui, essa molécula de água, ela é quebrada. O que ela vai formar? H⁺ ou H⁻, certo? Ela vai separar nisso daqui. O H⁻ dela está aqui, ele não é rágico ou nada. Agora, o meu H⁺, ele vai se unir com esse cara aqui e vai formar o meu ácido carboxílico. Então, imagina eu aumentar a concentração de H⁺ aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter mais H⁺ à disposição para reagir com esse ânion e formar o que eu realmente não quero que forme, que é o meu ácido, que é o meu ácido. Então, ele teria que ser mais eficiente em pH básico? Em pH básico. Por quê? Eu vou aumentar a concentração dos meus... É das minhas hidroxilas aqui, ó. Do H⁻. Se eu aumentar a concentração aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter mais concentração de OH⁻ e menos essa aqui. Uma reação no sentido inverso vai ocorrer para restabelecer o equilíbrio, ou seja, uma reação no sentido do consumo desse OH⁻. Então, eu vou ter um aumento de novo dos meus ânions, certo? Até mesmo porque aquele H⁺ da hidrólise d'água, ele não é estável. Ele está querendo reagir. Se eu tiver um excesso de OH⁻ em solução... Porque assim, gente, uma coisa que a gente não pode pensar é em solução separada, tá? A solução... Perdão. Reagentes e produtos separados. Eles não estão todos juntos. Dentro de um recipiente, todo mundo está junto. Não existe uma parede invisível ali que separa e que... Ah, esse aqui reagiu, formou uma moléculazinha, agora você pode passar pela parede e ficar do outro lado. Isso não acontece. Isso está todo mundo ali junto. Só que o que acontece é que nem todos, né? No caso, a gente tem quatro espécies químicas, né? A gente tem os ânions, tem a água, tem o nosso ácido carboxílico e tem o OH⁻. O OH⁻, ele não vai reagir com o meu ânion. Ele não quer. Porque ela... Até mesmo porque os dois estão com excesso de elétrons. Eles não querem fazer nada disso. Eu não vou se juntar. Eles querem se juntar com alguém ou eles vão ser atraídos por alguém que precise desse elétron. No caso, é o H⁺. Então, quando eu aumentar a concentração de OH⁻, os meus H⁺ que estão presentes aí em solução, depois que ocorre a hidrólise da água, eles vão ter, em um primeiro momento, acesso muito mais fácil, vai ter muito mais OH⁻ ao redor para eles reagirem do que o meu ânion. Certo? Então, eles voltam a formar a água. Não sei se está ficando muito confuso para vocês, vocês estão conseguindo mais ou menos acompanhar o meu raciocínio. O importante aqui é a gente pensar que o aumento de OH⁻ do lado direito vai fazer com que a reação inversa do consumo desse OH⁻, dessa hidroxila, seja que ocorra. Ou seja, no sentido dos meus reagentes, do lado esquerdo. Perfeito? Se eu aumentar o H⁺, eu vou ter exatamente o contrário. Eu vou ter a formação do meu ácido carboxílico, que é do direito. Certo? Mais eficiente em pH neutro. Não, a gente precisa ter um pH aí para equilibrar. A gente está falando de formação de ácidos. Eficiente em qualquer pH também não pode ser. A gente está falando de ácidos. A gente precisa controlar essa acidez. E a gente vai controlar a acidez aumentando a basicidade para encontrar um equilíbrio, restabelecer um equilíbrio. Deu para entender mais ou menos, gente? Alguém ainda conversa comigo? Estão todos acordados, dormiram? Eu entendi. Tem muita gente ainda na aula? Gente, tem 19. Coitado de vocês. 19 alunos. Podia todo mundo ligar o microfone e conversar um pouquinho. Daqui a pouco eu começo a dormir aqui. Vamos lá para mais uma. As misturas efervescentes em pó ou em comprimido são comuns para a administração da vitamina C ou de medicamentos para azia. Então, no mundo aí já tomou algum medicamento para azia, né? Que é efervescente. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade da substância e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. A matéria-prima que atua na efervescência, as matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com o sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio. Quando em contato com a água, a princípio, quando em contato com a água. Então, eles vão reagir aí quando o bicarbonato, quando entrar em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, uma... opa! Ocorre uma série de reações químicas simultâneas. Liberação de íons, formação de ácido e liberação de gás carbônico, gerando a efervescência. Então, quando a gente joga o continente dentro da água e a gente vê todas aquelas bolinhas, aquela efervescência, na verdade, liberação de desprendimento de CO2, de gás carbônico. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água em que foram metidos os estados de agregação dos reagentes. Então, é só simplificar aí, só trouxeram algumas reações mais simplificadinhas. E H3A representa o ácido cítrico. Então, é um ácido. Agora, a gente vai perguntar assim, a ionização, a dissociação iônica, a formação de ácido e a liberação do gás ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. E daí, ele dá as opções. Em um primeiro momento, acho importante trazer aqui para vocês duas definições. Dissociação iônica, separação de íons já existente, ocorre em compostos iônicos. Então, dissociação iônica, compostos iônicos, eles só se separam, beleza? Ionização, formação de íons através de uma reação química e ocorre com compostos covalentes. Beleza? Agora, a gente vai analisar um por um e chegar na conclusão do que cada um é. O primeiro, a gente tem Na, sódio, com hidrogênio, carbono, oxigênio. E ele separou em dois íons ali, duas substâncias com cargas negativas. A gente tinha aí uma ligação, o que vocês acham? Iônica ou covalente? Vou dar aí uma ajuda para vocês. Esse sódio, ele estava ligado ao meu, a um dos meus oxigênios. O que vocês acham? Covalente? Acho que é covalente. O sódio está na família 1A e o oxigênio está na família 6A. Ah, é iônica. Iônica. Eles têm diferença de eletronegatividade. O oxigênio, ele puxa o... O... Perdão. O sódio, ele... Que é do A. Então, a gente tinha uma ligação iônica e ela foi separada em íons. Então, a gente tem uma dissociação iônica, certo? E no caso, a gente, então, tem a dissociação iônica do bicarbonato de sódio. Porque essa carinha ali é o bicarbonato. Vamos para a 2. A 2, a gente tem H2CO3, ácido carbônico, que formou a água, mais o CO2. O que é o CO2? É o gás carbônico. Então, a gente tem a liberação do gás. A 2, liberação de gás, formação do gás carbônico, certo? A 3, HCO3 menos, mais o H+, que forma o H2CO3. Essa daqui, eu pesquisei um pouco para tentar explicar para vocês de alguma forma, um pouco mais fácil. Mas eu não consegui. Mas o H2CO3 é o ácido carbônico. Então, no caso aqui, a gente tem a formação do nosso ácido. O que a gente poderia fazer na hora do vestibular aí é deixar ela por última trans, né? E ver o que sobra para ela. Mas se você souber que o H... E essas duas flechinhas ali que estão se encontrando, elas não eram para estar se encontrando, tá? É uma em cima da outra. Mas eu acabei não conseguindo colocar. Mas o H2CO3, então, é o meu ácido carbônico. Então, a formação de um ácido. Por último, a gente tem o ácido meu. O ácido, no caso aí, o ácido cítrico, H3A. E ele vai formar dois íons. Só que o meu ácido cítrico, aqui no caso, ele, primeiro que a gente não está falando aí se é uma formação... Se é covalente ou se é iônica. Porém, a gente vê que a maior parte dos ácidos, a ligação é covalente. Perdão, peraí. Deixa eu só confirmar uma informação aqui. Professora, esse A aí está representando uma substância qualquer? Ele está representando... Não, é o resto da parte do ácido cítrico. Porque o ácido cítrico, ele é bem grande. Geralmente, eles não vão representar a molécula toda. Ele representa o A como a molécula. E o H, que é o que a gente tem aí uma... Perdão. O meu único hidrogênio, que ele é ionizável, sabe? Então, ele geralmente faz isso. Ele representa os hidrogênios ionizáveis. E o resto do meu ácido. Entendi. Então, seria a formação do ácido, essa não? Não, ela não está formando o ácido. A partir do ácido, a gente está tendo uma ionização. Ou seja, ocorre uma reação química aqui com o ácido, porque o H3A é o meu ácido cítrico. E a gente não tem a formação dele. A gente tem a decomposição dele, certo? Entendi. E a minha ionização, meus produtos, é a decomposição desse ácido. Certo? Certo. E daí, desse jeito, a 3 ficou como a formação do ácido. Porque a 3, a gente forma H2CO3, que é o meu ácido carbônico. Certo? Sim, sim. Então, vamos lá. A ionização, a gente determinou como sendo a última. Daí, a gente tem a A, a C. Não vou mais deixar o cursor. E a I. Daí, a segunda, a gente tem a formação do gás. Certo? Mas, peraí, ele pede a dissociação iônica. Perdão. A dissociação iônica, ela ocorre em qual das etapas? Na primeira, certo? Então, a gente pôr com a A ou com a E. Beleza? Depois, na terceira, o que a gente tem é a formação do... Gente, perdão. Estou olhando errado. Mas, ele pede a formação do ácido. Então, é a terceira. Beleza? Então, a gente já está com a E ali, ó. Encaixada. E, por último, ele pede a liberação do gás, que ocorre na 2. Que é a liberação do CO2. Beleza? Então, a resposta certa minha seria A, E. Conseguiram entender? Essa confusão que eu acabei de fazer? Eu entendi, professor. Foi muito legal essa daí. Foi bem... Gente, desculpa que eu ainda não peguei a mãe de professora. Mas, estou tentando. Mas, anotem dissociação iônica e ionização, tá? São dois conceitos bem... Se cair alguma hora aí... O pessoal aqui estava falando que ia ser A, B. Está no chat. Deixa eu ver... Ah, espera aí. Deixa eu voltar aqui, então. Porque A, B. A, B, o que a gente ia fazer? A, um já começou, né? A dissociação iônica. O primeiro... A gente não tem... Eu acho que... Eu acho que foi porque tanto eu quanto o outro menino errou a ordem. Porque eu anotei a E. Só que eu errei na hora de colocar na letra. Eu troquei os dois primeiros na ordem. E eu acho que fez a mesma coisa também. Ah, ela é bem... É, tipo, é complicado você ficar... Tinha errado no vestibular. É, isso daí acontece. Padrão é, né? É, tem isso. Não, acontece. Poxa. Mas cuidado aí. Mas ainda se fosse só a ordem, beleza. Se vocês conseguiram mais ou menos entender aí o conceito por trás. Essa daqui, ó. Essa questão que é bem legal. Como será, gente? A aula está bem... Acho que já foi bastante coisa. Mas vamos fazer mais algumas aqui. Umas duas só. Essa questão que ela é bem interessante. É do Enem também. Apesar que eu não coloquei ela em cima. Os refrigerantes, eles têm se tornado cada vez mais alvos de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância que é prejudicial à fixação do cálcio. O mineral que é principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desminer... Oi? Placa bacteriana provocando a desmineralização do esmalte dentário. Gente, decresceu o pH. Ou seja, pH ácido. Decrescer. Não crescer. Decrescer. pH ácido. Então, o pH ácido, ele provoca a desmineralização do dente. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar de novo o nível do pH. Remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, a gente tem lá o nosso ácido, beleza? Nosso ácido, perdão, gente. O nosso cálcio. E depois que a gente toma, então a gente altera aí o pH, ocorre a desmineralização, certo? E ele indica que é desmineralização lado direito, mineralização lado esquerdo, certo? Considerando que uma pessoa consome refrigerantes diariamente, pode ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de quê? O que a gente não pode aumentar a concentração. De OH⁻, que reage com os íons C de cálcio, deslocando o equilíbrio para a direita. Beleza! Ele está desmineralizando para a direita. Só que ele me falou ali em cima que a presença da sacarose faz decrescer. Então, ela faz o quê? Tornar mais ácido. Se eu colocar OH⁻, a gente vai tornar o pH neutro. E daí não ocorre a desmineralização. Então, a gente não pode colocar OH⁻, certo? Devido ao aumento da concentração de H⁺, que reage com as hidroxilas OH⁻, deslocando o equilíbrio para a direita. OH⁻, que reage com o zinho. De novo, OH⁻ não pode. H⁻, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a esquerda. E depois, por fim, os íons ali do cálcio, que reage com as hidroxilas. Também não tem nada a ver. Então, a gente já sabe, pelo enunciado da questão, que tem que ser quando a gente tem um pH ácido. O pH ácido é causado pelos íons H⁺, pelo meu prótron, pelo hidrogênio que perdeu o elétron. Agora, basta a gente saber se é a B ou a D. A gente desloca para o lado da direita ou para o lado da esquerda? Esse daí está bem facinho. Alguém ainda está aí na chamada, gente? Ah, eu acho que... Qual que é o lado que ocorre a desmineralização? Direita ou esquerda? Direita. Direita. Então, reage o H⁺, que reage com as hidroxilas, o H⁻, deslocando o equilíbrio para... A direita. Isso. Então, qual que é a questão? É a letra B. Isso. Conseguiram entender? A gente consegue já matar ela pelo enunciado, certo? Decrescer o pH. Novamente, ele fala que essa carosa faz decrescer o meu pH. Ou seja, se torna básico, certo? Conseguiram entender isso? Deu bom? Então, vamos para a próxima. A fadiga muscular... Deixa eu ver isso aqui. Vou deixar assim para vocês, para a gente só passar por cima dela, vocês veem como resolve. É um grande esforço... A fadiga muscular comum quando se executa um grande esforço físico é causado pelo acúmulo do ácido lático. E daí, ele dá aí, mais ou menos, a equação do ácido lático. Então, nas fibras musculares de nosso organismo, considerando que em uma soma celofosa de 0,5 mol, temos 3,7% do ácido lático dissociado, determina o valor da constante de acidez para A, dado a massa atômica H1, óbvio, 16 e C12. Beleza. Constante de alienação. A gente vai ter aí uma dissociação iônica de novo, ó. Ele tem... Ele é 3,7% do ácido lático dissociado. Então, isso representa o quê? Porque a concentração dele é 0,3 mols, ou seja, 1 vezes 10 é menos 1 mol por litro, certo? Só contra uma função científica. Ele é dissociado 3,7%, ou seja, 0,037, certo? Quando a gente tira isso da porcentagem. E jogando na nossa equação, a gente vai ter que o grau aí de ionização, a dissociação aí dele é 0,0,037 ao quadrado, que multiplica 1 vezes 10 menos 1, e a gente chega num resultado. Tem uma calculadora aí? Você tem calculadora? Só para ter isso rapidinho? Eu tenho. Só para alguém já fazer. Tem uma aqui, vou confirmar. Qual a conta mesmo que eu não prestei atenção? Oi? A conta mesmo que eu não prestei atenção. 0,037 elevado ao quadrado, e o resultado você tem que multiplicar por 1 vezes 10 menos 1. 0,037, eu acho que é a letra D. Eu acho que você está com uma calculadora científica ou comum? Batei no celular aqui. Você fez separadinho? 0,037 elevado ao quadrado, não é multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Ah, entendi, eu não expliquei por 10. É, tem que tomar esse cuidado, 0,037 elevado ao quadrado, ou seja, multiplica ele por ele mesmo. Conseguiu chegar no resultado? Consegui, só que deu muito torto aqui o resultado. Deu 0,0001369. Tá, isso daí, beleza. Isso daí foi só elevado. Agora você pega isso daí e multiplica por 1 vezes 10, dá menos 1. Ou 0,1. E agora deu quanto? Pode seguir aí que continua torto aqui. Mas não é que deu torto, é que você não está com a notação científica. Deu 0,0013. Isso. Então, está certo. Agora você vai andar com aquela vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. E você vai chegar no resultado de 1,3 vezes 10, na menos 4. Que foi o tanto de casos que você andou para a direita. Não está errado o seu resultado, está certo? É, mas não tem a opção. A B, 1,4. É porque ele arredondou ainda. É 1,36. Esse 6, como ele é maior do que 5, eu arredondo o meu 3 para o 4. Entendi. Mas não estava errado, não. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui. O kit ainda trouxe. Não tem mais um? Essa questão é matemática pura. Se não souber matemática, já era. Tem isso? Precisa saber umas pontinhas de matemática, um pouquinho... Só o básico da matemática, assim. Tipo, todo o conteúdo do ensino médio, um pouco mais. Quase nada. É, não é muito conteúdo. É um conteúdo que eu acho simples, mas é um conteúdo... Simples, não. Né? Não é que assim. Mas ele é complicado, porque você mexer com vírgula, você mexer com expoente ao negativo. Tudo isso vai complicando bastante. Principalmente nos vestibulares que vocês não conseguem ter calculadora para estar utilizando. Você precisa fazer tudo na cabeça. Pouco tempo, muito pouco tempo para cada questão. Então, não é fácil, não. Eu acho que nessa parte de conotação, ajuda a lembrar quando a gente aprende conotação científica e física. Porque é muito mais simples que quando a gente aprende matemática. De uma forma bem mais simples e fácil de entender quando é em física. Pelo menos nessa parte da conotação. É que física vai trazer bem só o conceito para vocês. Eles só querem explicar o que é interessante para a gente estar utilizando depois na matéria de física. Conotação científica... Exatamente. ...muito importante. Porque, às vezes, você está lá trabalhando com velocidades altíssimas, você tem que ficar lá 2 milhões. É 4 milhões. Então, é muito mais fácil você trabalhar com uma conotação científica vezes 10, lá na menos 6, né? Porque você está trabalhando com números muito grandes. Mas o que acontece? Na física, eles ensinam exatamente o conceito que vocês precisam saber para resolver. E a matemática, não. Ela já preocupa em explicar o porquê da gente escrever assim. O que muda? Por que a gente, quando anda para a direita, é negativo. E quando anda para a esquerda, é positivo. E daí, isso que ele será para eu finalizar um pouquinho mais com vocês. Gente, de saideira, então, vamos fazer isso daqui, ó. Assinale abaixo qual a alternativa incorreta acerca de um equilíbrio químico. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. É incorreto afirmar isso? É correto. Não, é correto. Correto. Obas as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. Trata-se de um equilíbrio dinâmico. Então, a formação de reagência e produtos ocorrem ao mesmo tempo. É incorreto ou é correto isso? Correto. Correto. Perfeito. Elas estão ocorrendo. Não é porque a gente está agora formando produtos que não está formando reagência. Elas ocorrem ao mesmo tempo. Não tem problema. Tem substância aí para reagir e está ocorrendo. As características macroscópicas do sistema, desde que fechado, não mais se alteram? Correto. 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 Porque se ele não está tendo influência, não tem que ir. Depois de um equilíbrio químico, depois de atingir o equilíbrio, não podemos mais ter mudança em concentração, em temperatura, em nada. Daí a gente não trata mais do equilíbrio químico. O sistema se deslocou espontaneamente para o estado do equilíbrio? Correto. Correto. Elas vão tentar, tanto que quando a gente altera o equilíbrio, o que acontece? Ele espontaneamente, sem você precisar fazer mais nada, ele tenta buscar, então, o equilíbrio consumindo ou ocorrendo ali uma reação no sentido inverso. Por isso, por último, obrigatoriamente, as concentrações de todas as substâncias participantes do equilíbrio devem ser iguais? Correto. É falso. A concentração não precisa ser obrigatoriamente igual. Lembra do gráfico que eu mostrei para vocês que mesmo atingindo o equilíbrio, às vezes os produtos, a concentração de produtos era maior do que reagentes e às vezes o reagente era maior do que os produtos. E não houve o caso, assim, em que os dois eram iguais, mas não é obrigatório isso. Elas devem ser constantes, não iguais. Beleza? A velocidade que se torna constante, né? Isso. A velocidade é igual. A velocidade é igual. Igual, igual. Desculpa. Beleza? Gente, acho que por hoje deu. Falamos bastante coisa, agora já tem 16 pessoas, já tem mais 3. Meu Deus. mas valeu aí por vocês que ficarem até o final. Professora, só uma dúvida. Pode falar primeiro, Deque. Tá bom. Essa curiosidade mesmo, a senhora é formada por onde? Meu Deus, eu não sou senhora. Não, eu sou, eu ainda estou graduando, ainda estou fazendo o curso, ainda não me formei. Foi pelo Enem na UFPE? É que eu entrei? Foi. Foi pelo vestibular. Na UFPE, em Valentina. Ah, entendi, entendi. Onde a gente consegue os seus slides que você disse que vai fornecer lá no grupo do Facebook? No do Facebook, eu não sei, mas vai estar no site e podemos ver e te mandar no grupo do WhatsApp. Tem um grupo no Facebook? Tem um grupo no WhatsApp? Tem. Tem nos dois. Não, é que eu, é que a minha primeira aula eu só estou conhecendo porque eu vou prestar o vestibular só ano que vem. Eu descobri que a UF ela faz o pré-vestibular. Aí, no Facebook tem uma página com um link para as aulas de vocês. Eu não sei porque tinha um no WhatsApp que tem um grupo.